Oi gente, meu nome é Liv e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, como é que vai ser hoje, uma rotina. E aí eu vou fazer um bronzer na fita e vai ser outra cidade, não vai ser aqui na minha e eu quero gravar isso pra vocês. Vai ser uma coisinha diferente. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser lá, vai ser uma cidade que eu acho que é uns 15 minutos daqui da minha, que é a Lagoa Grande e vai ser bem legal. Antes de eu ir eu vou estar aqui passeando com meus cachorros, agora eu acho que são umas 6h30 por aí, aí eu vou tomar café e vou pra lá. Esse aqui é meu cachorrinho, o outro desceu pra lá, ele é teimoso, toda vez ele vai pra ali, ó. Minha casa tá tão bagunçada porque ontem chegou gente aqui, aí fizemos um socialzinho, eu sei que eu fui dormir quase 4h da manhã e eu tenho que ir levantar cedo, né? Então eu levantei umas 5h e pouquinha, tomei banho e tô me ajeitando pra ir, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a casa quando eu chegar, dependendo do jeito que eu chegar, eu vou ajeitar porque uma menina falou que a pessoa chega meio cansada por causa de tanto tomar sol. Aí então quando eu chegar, se eu tiver com disposição, eu vou arrumar a casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bem bagunçadinha. Olha, eu só dormi 1h e eu tô bem capenga de sono aqui. Assim, né? Superficialmente tem aquelas coisinhas ali, o que tá mais sujo mesmo é o chão. É o chão, ó, que tá bem sujinho. Aí tem umas coisinhas aqui em cima. O chão tá bem sujinho. E a pia. Fogão, mas rapidinho eu limpo isso quando eu chegar. Comecendo, eu não tô com muita fome, então eu cortei umas frutinhas aqui. Cortei banana, melão, botei uva, maçã e vou comer só isso mesmo antes de ir. E hoje eu espero que faça sol, porque já é a terceira vez que a gente tenta fazer isso e não consegue, porque toda vez que tá chovendo, amanhece um tempo nublado e hoje foi o dia que amanheceu o melhor tempo, então eu espero que dê certo. E aí a gente fica esperando a menina confirmar lá, porque como a gente tem em outra cidade, né? Vai eu e uma amiga minha e outras amigas dela. Aí ela tem que confirmar antes pra gente não perder a viagem, né? Então a gente fica esperando aqui a confirmação dela e quando ela falar aqui tudo certo nós vamos, porque já é a terceira vez com essa e as outras duas deram errado, porque amanheceu com o tempo fechado e o sol só veio abrir lá pras nove horas e mesmo assim nem foi sol, foi nublado. Então eu espero que dessa vez dê certo. Eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Tô aqui com esse cabelo lambido, com a cara toda feia, que eu acabei de levantar, tomei um banho. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Na minha cabeça eu ia conseguir filmar lá, porque eu não tinha parado pra raciocinar, gente. Não dava pra filmar de jeito nenhum, porque era um ambiente com várias mulheres seminuas. Então como eu não pude filmar, eu vou contar aqui pra vocês minha experiência. Meu Deus, como eu tô feia. Gente, eu vou falar uma coisa logo pra vocês. Se você tem vergonha de ficar nua na frente de outra mulher, vai ser complicado, porque você fica literalmente nua e ela bota as fitinhas em você. Depois que ela coloca as fitinhas em você, aí você vai tomar sol, aí você fica lá virando, 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 virando no sol. Como se você tivesse com um biquíni só aqui de fitinha. Já faz uma semana que eu fiz o procedimento. Gostei demais. Eu achei assim, um pouco na parte que tá broseando, na parte da frente, foi tranquilo. Mas quando virou pra trás, o sol tava muito quente. Já eram umas dez e pouco da manhã. Eu já tava agoniada de todo sol, mas foi tranquilo. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a minha marquinha aqui de cima. Faz uma semana que eu fiz e a marquinha tá assim. São três sessões que você deve fazer. Então, ela falou que a primeira sessão é pra alguma coisa. Eu acho que é tipo pra marcar, né? Aí a segunda sessão já vai ajeitando os formatos do jeito que você quer. E a terceira, quando você faz a terceira sessão, ela fixa. Tem meninas que falam que passam até um ano sem precisar fazer novamente. Já tem que cuidar, né? Tem que cuidar da marquinha. Você não pode ficar tomando sol nessa parte pra não desfazer a marquinha. E essas coisas. Tanto que eu tô evitando o máximo usar blusa aberta. Tô usando mais blusa fechada. Quando eu vou sair no sol, só uso blusa mais fechada. Passar protetor solar também é bom. Hidratantes. E é isso. Não deu pra filmar lá. Na minha cabeça dava pra filmar, mas não dava. Porque é um ambiente que só ia ter mulheres sem minuas. E hoje aqui já é uma semana depois. E agora eu... Naquele dia eu cheguei, arrumei a casa inteira. E eu acabei nem gravando porque eu cheguei tão assim. Eu cheguei, a pessoa chega tão insolada, tão... Coisa da que eu fui dormir. Aí dormi a tarde inteira. Quando foi umas 7 horas da noite eu levantei e fui arrumar a casa. É... É isso. Aí agora os meus cachorros estão tomando banho. Eu vou colocar uma blusinha aqui. De coisinha aqui. E vou passar um protetor solar no rosto pra ir andar com eles no sol. Pra eles dar uma secadinha. E olha minha unha, gente. A unha do... Pra copa. Olha a cozinha que eu pintei minhas unhas. Amarela e passei um glitterzinho. Aqui eu dei uma borrada ontem. Deu um ódio. É... Eu tô pintando. Todas as vezes tô pintando uma cor. Que represente a bandeira do Brasil. Pintei de verde, agora de amarelo. Pronto. Já terminei aqui. Já passei um protetor solar. Gente, agora eu tô tentando cuidar mais de mim, sabe? Porque eu era... Antes eu gostava muito. Eu fazia skin care no rosto. Eu cuidava. Eu sempre gostei de passar hidratante na pele. Essas coisas. E ultimamente eu não estava cuidando tanto de mim. Eu tava me deixando mais pro canto. Eu agora sim. Comecei a me cuidar mais. Tipo, fazer sobrancelha sempre. Fazer unha sempre. Tô começando a cuidar da minha pele. Só que aí... O meu cabelo não tem jeito, gente. Eu não tô conseguindo cuidar dele. Eu fico com tanta preguiça de lavar esse cabelo e ajeitar. Mas aí eu sempre tô tentando me cuidar, sabe? Que eu tava muito deixando eu muito escanteada. E eu, tipo, eu não tinha esse costume antigamente. Tipo, eu vivia pra ajeitar minhas unhas, meus cabelos. Essas coisas. E ultimamente eu, tipo, não tava fazendo nada disso, né? Aí eu removi o alongamento que eu fazia nas unhas. E tô deixando elas naturais. E eu gosto porque eu tenho esse negócio de ficar cuidando delas. E toda semana eu tô fazendo a unha. E tá sendo assim. Eu vou filmar um pouquinho do passeio com os cachorros pra vocês. E eu quero mostrar também depois os produtos que eu tô usando no rosto. Que eu comecei a usar novamente. Que eu tinha começado e parei. Que é esse ácido glicólico da Rinode. E depois eu falo pra vocês se eu gostei ou não. Assim, porque eu já usei ele outras vezes. Mas eu nunca usei prolongadamente. Eu usava e parava, usava e parava. E agora eu tô usando ele bem direitinho, bem certinho. Aí depois eu conto o que é que eu achei. Bora, chega! Ih, nego, chega! Chega, moleque, vem! Deixa. Dá pra ter. Dá pra ter. Dá pra ter. Vem, Black, chega! Bora, nego! Black. Tô fazendo xixi, mãe. Senta, Black. Senta, nego. Ei! Só porque eu tô filmando. Black. Eita. Eita! Mãe é preto. Mãe é preto de mamãe. Mãe. Chega, Black. Chega, nego. Eita, nego! Tchau, tchau.